O BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, aprovou financiamento à parceria público-privada de modernização do Parque de Iluminação Pública de Vila Velha, no Espírito Santo. O projeto, estruturado pela Fábrica de Projetos do BNDES e contratado em outubro de 2020, tem como objetivos a eficiência do sistema de iluminação pública da cidade, através da redução do consumo de energia elétrica, o aumento na segurança para a população e a promoção das áreas comerciais, turísticas e de lazer para os 500 mil moradores da cidade. Serão instaladas luminárias modernas do tipo LED, em cerca de 35 mil pontos de iluminação em Vila Velha. No valor de R$ 24 milhões, a operação está inserida na linha de financiamento BNDES-FINEM, Meio Ambiente Eficiência Energética, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu.